Música Indígenas cantaram e dançaram ao lado da Prefeitura de Vitorino na manhã desta segunda-feira. A manifestação foi uma forma de chamar a atenção para o Dia do Índio, celebrado em 19 de abril, e também prestar apoio às lideranças que se reuniram com a Administração Municipal de Vitorino. O encontro discutiu mais uma vez a situação do Grupo Indígena Caigang, que está à margem da PRC 280. Por determinação da Justiça, o município terá que encontrar uma área para realocar essas famílias. A FUNAI é responsável pela realização de um estudo que irá determinar qual o espaço adequado. Esse trabalho já começou, foi publicado agora no mês de março, no dia 28 de março, a constituição desse grupo de trabalho, e a coordenadora é uma servidora da FUNAI que trabalha em Curitiba e pertence à nossa coordenação regional. E isso já tem um prazo para ser concluído e a área ser determinada? O prazo vai depender da constituição desse grupo, do início dos trabalhos, e nós queremos crer que no menor prazo possível seja concluído esse trabalho. Enquanto a escolha da área permanente não acontece, o município disponibilizou uma área provisória. Na próxima semana já vai ser nomeado um grupo, composto por pessoas da administração municipal, da comunidade da FUNAI, para que trate dos detalhes dessa transição. Naturalmente o município não dispõe de muitas áreas, mas foi apresentado sim aquilo que existe hoje, também respeitando as questões históricas, culturais e a proximidade do ambiente urbano, para que essas pessoas tenham condições de acesso aos serviços básicos com facilidade. Desde 2009, indígenas da etnia Caigang estão aqui à margem da PRC 280, no município de Vitorino, reivindicando uma área. Atualmente, em torno de 13 famílias moram aqui, sem energia elétrica e sem saneamento básico. Para os indígenas que já estão há 13 anos passando dificuldades à margem da rodovia, ter uma área apropriada para morar é uma grande conquista. Isso já ajudou a nós, né? Então, o município hoje, ele se colocou à disposição nossa e disponibilizou uma área para nós e para nós, eu, como cacique... Saí satisfeito. Saí satisfeito porque no momento ele ajuda a nós, né? Então, nós negociamos com o município, entramos em um acordo. Ainda não há uma data definida para a mudança das famílias para a área provisória e nem mesmo para o espaço definitivo, mas de acordo com a Prefeitura, todos os trâmites estão sendo realizados para que aconteça o mais breve possível.